A campanha de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio em 2016 já entrou para a história. Chegamos ao segundo turno por causa de milhares de pessoas que financiaram esse sonho. Foram mais de 6 mil doadores, um recorde na história das eleições no Brasil. Quem fez um gigantesco debate em praça pública quando os outros candidatos nos tiraram do debate na TV foi você. Quem fez panfletos, bandeiras e adesivos que compartilharam esperança pelas ruas do Rio foi você. Quem fez comícios com milhares de pessoas nas ruas acreditando que é possível fazer política com valores e afeto foi você. Se esse sonho é possível, é por causa de você. Agora no segundo turno o desafio é ainda maior. Saímos de 11 segundos para 10 minutos de programa na TV. E o material da campanha está acabando. Precisamos aumentar a equipe para vencer essa eleição. Acesse eufinancio.marcelofreixo.com.br Faça a sua doação. E compartilhe a página. Esse sonho só é possível porque estamos juntos. E juntos vamos seguir fazendo história. F�am, põem maneira. Aforeley, patrão. Aụem dela. Obrigado.